A leitura de hoje da sabedoria espiritual que vem de Deus e que é revelada pelo Espírito Santo. Paulo explica que essa sabedoria não é acessível por meio da razão humana ou do conhecimento mundano, mas é compreendida apenas por aqueles que possuem o Espírito de Deus. Ele começa afirmando que o Espírito Santo perscruta tudo, até as profundezas de Deus e que ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Paulo contrasta essa sabedoria divina com a sabedoria do mundo, que é limitada e incapaz de entender as verdades espirituais. Ele destaca que os homens naturais, aqueles que vivem segundo a carne e não têm o Espírito de Deus, não aceitam essas coisas, porque parecem loucura para eles. Aqueles que têm o Espírito, no entanto, conseguem discernir essas verdades porque possuem a mente de Cristo. Em outras palavras, os cristãos, guiados pelo Espírito Santo, têm a capacidade de entender os planos e a sabedoria de Deus de uma forma que o mundo não pode. Portanto, esta passagem destaca a importância de buscar a sabedoria divina, que é dada pelo Espírito Santo, e não se conformar à sabedoria deste mundo, que é passageira e limitada. O Evangelho de hoje é um episódio no início do ministério de Jesus, quando ele ensina na sinagoga de Cafarnaum e realiza um milagre de exorcismo. O texto descreve a autoridade com que Jesus fala e age, destacando sua superioridade sobre o mal. No início do trecho, Jesus vai para Cafarnaum, uma cidade na Galileia, e ensina nas sinagogas aos sábados. As pessoas ficam maravilhadas com o seu ensinamento, pois ele fala com autoridade, diferente dos mestres da lei. Durante esse momento, um homem possuído por um espírito impuro grita para Jesus, reconhecendo-o como o Santo de Deus e perguntando se ele veio para destruir luz. Jesus repreende o espírito, ordenando que saia do homem, e o espírito impuro, após lançar o homem ao chão, sai dele sem lhe fazer mal. Todos ficam admirados com o poder e autoridade de Jesus, pois até os espíritos impuros obedecem a ele. A fama de Jesus se espalha pela região. Este episódio revela o poder de Jesus sobre o mal e o sobrenatural. Sua autoridade é manifestada tanto em seu ensinamento quanto em sua capacidade de expulsar demônios, destacando sua missão de trazer libertação e salvação. A passagem também mostra que o mal reconhece a identidade de Jesus, o que enfatiza ainda mais a sua divindade e missão redentora.